Fala galerinha de cadeia, eu sou Maurício, esse aqui é o Renato e hoje falaremos de... Fotografia de viagem. Então se você vai viajar, prepara aí pras dicas que nós vamos dar. Rimou de novo rapaz, segunda vez que ima. Antes de começar, a gente tem que pedir aquela curtidinha básica, né? Mas não só no vídeo, tá? Tem que curtir o vídeo, curtir a página do Facebook, se inscrever no canal. E se você puder... Beitrum.com, barra de cadeia oficial pra ajudar a gente aí. Olha que legal. Please. Daremos algumas dicas sobre fotografia de viagem, mas não é só para fotógrafos profissionais, é pra todo mundo que viaja. Ou seja, né? Quase todo mundo já viajou pelo menos alguma vez na vida. E sempre quer fotografar. Então vale pra tanto fotógrafos profissionais, quanto os fotógrafos amadores, quanto qualquer pessoa que tem uma camerazinha. Sim, e muita gente pergunta, né? Ah, eu vou viajar, o que eu levo, o que é melhor? Vocês aí quando viajam, o que vocês fazem? Sim. Então tá aqui, vamos dar algumas dicas bem básicas, né? Alguns direcionamentos. Exatamente, direcionamentos. Vamos dar um conselho. A primeira coisa que você tem que fazer, né? Antes de tudo, é o planejamento do que você quer. Sim. E pra planejar corretamente, a primeira pergunta que você deve fazer a si mesmo, é se você vai viajar pra fotografar, ou se vai fotografar uma viagem. É, olha, é poético, né? É poético esse... Mas é verdade, você tem que dar uma refletida, assim, pô, eu tô indo viajar pra pegar imagens, pra fotografar, algumas coisas. Ou eu vou só registrar, né? Ou eu vou aproveitar uma viagem, você pode aproveitar uma viagem que você vai fazer com sua família, com sua mulher, ou com seu marido, né? Quando você é machista. É... E também fotografar, ou só fotografar pra registrar a viagem, pra guardar recordações e memórias. É, aí dependendo da sua opção aí, as coisas vão mudar um pouquinho, né? Sim. E vamos começar pra que todo mundo pergunta, que equipamento eu levo? Pois é. Bom, se você está viajando pra fotografar, então você tem que levar algumas coisas em consideração, né? Primeiro, pra onde você vai, se você vai ficar em hotel, se você vai fazer uma viagem no meio do mato, que não tem nada. Tudo isso vai modificar sua lista de equipamentos. É sempre importante ter bateria reserva, né? Muitos cartões. E quanto tempo você vai ficar? Tem que saber até a água externa, né? Exatamente, se você vai ficar 30 dias, talvez no caso de levar um HD externo, um notebook pra você ir passando as imagens, porque dois cartões de 4 gigas com certeza não vai dar. Além de tudo isso, a nossa maior dica aqui fica é o seguinte, o mais simples e versátil possível. Sim. Por que isso? Porque você vai carregar pra todo lugar, né? Aí você vai levar uma mochila só pra... porque pro meu fotográfico, ou você vai levar aqui pro meu fotográfico dentro de uma mochila com outras coisas? Então assim, sempre o mais versátil possível. Lente, por exemplo. Você não precisa pegar o seu kit de lentes prime, né? Dez lentes e levar, né? Pode pensar muito bem o que usar, né? Sei lá, vai levar uma tele 400mm num lugar que você não vai usar, né? Um lugar que é histórico, arquitetura, arquitetura, né? Talvez você não use, então talvez pensar pra não levar coisa desnecessária, né? Talvez uma lente zoom aí 24-105 e uma 50mm, se você faz muita questão de ter uma abertura muito grande. É, ou uma 24-105 e uma grande angular, né? Tudo isso variar dependendo do que você quer. Mas é importante ter em mente o seguinte, se você tá viajando pra fotografar, pra fazer fotos, talvez seja o caso de levar mais equipamento e às vezes até levar uma câmera reserva. Sei lá, você pode ter uma D800 e levar uma 5200, que aí se qualquer coisa se der melda... Você, pelo menos, expeditou a foto. Exatamente. Agora, se você vai só registrar, né? As coisas, você quer tirar uma foto bonitinha na sua viagem... Mas aí equivale à praticidade e leveza do equipamento. É, a gente até aconselha, hoje em dia tem as DSLM, né? As Mirrorless. São mais compactas. Sim. Então, quanto mais compacto e menos equipamento que você tiver, melhor, tá? Mais você vai se divertir, mais vai ter memória, né? É, com certeza. E vai te dar uma qualidade, talvez até mesmo a qualidade que uma DSLM. É a regaria aí, de entrada, né? Então, vale muito a pena você dar uma investida, se você viaja bastante, tudo numa camininha compacta, tudo que não seja o seu equipamento profissional principal. Até porque, como a gente já falou aqui, eu, por exemplo, não andaria numa cidade grande de ônibus com uma 5D Mark III na minha mochila. Entendeu? Então, há de se pensar nisso também. Além dos compactos, ainda precisa ver se ainda se compensa tudo isso. E se, às vezes, o seu próprio celular, né? Exatamente. Se for uma viagem que você vai fazer, né? Uma lua de mel, uma viagem com a família, e você quer levar a fotografar pra guardar as recordações, às vezes o celular, se tiver uma câmera bacana, já resolve. Hoje em dia, por exemplo, o iPhone 5, iPhone 6 da vida, os Galaxy S5, eles têm câmeras ótimas, cara. E tem, hoje em dia, a gente tem aplicativos que você controla manualmente a câmera, né? Então, você consegue controlar a abertura, você consegue tirar foto em RAW, DNG, etc. Até, quiçá, né? Lightroom aí, portable, essas coisas, você consegue até fazer umas ediçõezinhas simples. Agora, vamos lá. Vamos supor que você está indo viajar pra fotografar. A primeira coisa que você tem em mente é o seguinte. Se você está viajando pra fotografar, não adianta ir viajar com 10 pessoas que não estão interessadas em fotografar. Com certeza. Existem muitas viagens fotográficas, às vezes viajar com um parceiro, um amigo, nem sempre sozinha é recomendável porque pode acontecer alguma coisa com você e aí se tornar mais complicado, mas nada é impossível. Viajar sozinha é muito complicado. Outra coisa que você tem em mente é o seguinte, você vai fazer uma viagem de 5 dias, né? Você vai viajar provavelmente mais, você não vai ter uma hora em cada ponto que você quer fotografar, o ideal é que você tenha mais tempo. às vezes se planejar sabendo daquele local, que horas que o sol se põe, como faz pra chegar, como faz pra ir embora, enfim, todo esse planejamento, essa logística é importante. É legal você também ter referências daquilo que você vai fotografar, né? Referências, eu digo, não copiar a foto dos outros. Você pode fazer aquela fotinha de turista, né? Tipo na torre de Pisa lá, segurando. É, ou no cresco, a mão, os braços abertos, né? Isso é super válido, beleza. Mas o legal de conhecer as referências é poder se inspirar e fugir do clichê, né? Exatamente. Então assim, referências eu digo no sentido de saber que, como vai estar o clima, né? Você não vai lá numa cidade, por exemplo, que neva no calor, né? Pra ter uma foda neve, não faz sentido nenhum. Então você tem que saber. Ou às vezes faz, né? Ou às vezes é exatamente isso, quer mostrar um outro lado, né? Ah, tá vendo? É legal pra caramba, vale a sua criatividade. Ou, por exemplo, cidades conhecidas como Nova York, Las Vegas. Já foram muito fotografadas, tem muito filme que se passa. Conhecer até pra não... Nossa, que da hora que eu tô fazendo a foto mais legal do mundo. Você vai ver que tem trocentas milhares iguais. Então, ó, só pra revisar aqui, você precisa saber sobre o tempo, o seu tempo e o tempo, né? Do clima. Do clima, né? E pegar umas referências aí e conhecer o lugar, mesmo antes de chegar lá. Você dá uma olhada, vê como funciona. E se você tiver tempo, mais uma vez falando, né? Ver mais dentro do lugar. Você tá lá, dá um rolê, vê como que é. Ah, aqui é clichê, mas aí é aquele aqui de lado ali, ó. Acho que eu podia pegar melhor. Então, fica aí a seu critério. Se você está viajando, mas quer fotografar pra tirar fotos boas, você sabe que esse tempo de sobra você não vai ter, você não vai levar um monte de equipamento. Mesmo assim, é possível fazer boas fotos nessas viagens. Com certeza. Só que, claro, além de você ter um certo planejamento e ter as referências, você vai precisar de rapidez, concorda? Se você tá viajando com a sua família e vai passar uma hora num pão turístico, vamos supor, num pão de açúcar, você não vai passar só uma hora inteira fotografando e não conseguir fazer a foto que você quer. Então, é legal um pouco de agilidade, rapidez, chegar, já imaginar o que vai fazer, que foto vai fazer e fotografar. E tem outra coisa. Se você vai visitar pontos turísticos que são muito visitados, cara, desculpa, não fique irritado se você não conseguir fazer a sua foto, porque vai ter um monte de turismo, vai ter muita gente fotografando. Talvez essa foto não fique boa, porque vai ter gente passando na frente, funcionário de não sei o que passando na frente. E tem que ser problema que o mundo não gira ao redor da gente, né? Exatamente. Então, o mundo funciona pra todo mundo. Então, tenha paciência e tenho certeza que você vai conseguir boas fotos se você tiver paciência, tiver planejado isso antes. Por último, e não menos importante, inclusive, eu acredito que seja o mais importante. Aproveite a viagem. Com certeza. Você está indo como turista além de fotógrafo, né? Além do quê? Além de ser mais legal aproveitar, fotografando e aproveitar pra conhecer, sentir o lugar, conhecer o lugar também vai fazer você fotografar melhor, sabe? Sim, sim. Você ter a cabeça não só de fotógrafo, mas sim de turista, vamos falar assim, né? A pessoa que está no lugar, conhece o lugar, vai te fazer ter outras ideias de fotografia. Exatamente. Com certeza, se você for pra um ponto e passar o tempo todo fotografando, a foto vai sair de um jeito totalmente diferente se você for conhecer, sentir o lugar, apreciar aquilo e fotografar. Além de ser bom pra fotografia, é bom pra você também, rapaz, né? Se você dá uma viagem, dá uma disparada, né? Conhecer lugares novos, conhecer coisas novas. Você só tem a ganhar com isso. Então, aproveite. Isso vale até pra quem só quer registrar momentos legais da viagem, tá? Com certeza. Eu acabei de voltar do Rio de Janeiro e aí eu fui visitar o Cristo lá, né? O Corcovado. E eu e minha esposa, a gente reparou numa coisa muito curiosa. Tem um ponto ali que tem a vista importante ali que todo mundo vê, que dá pra ver tudo da cidade e tudo mais. E faz fila pra ver aquilo, pra chegar no ponto e você poder apreciar a vista. E tinha duas meninas que estavam na nossa frente, que a hora que liberou espaço pra elas, elas simplesmente viraram de costas, tiraram uma selfie e foram embora. Elas não olharam. Elas não aproveitaram. Olha que bonito e tal. Elas não olharam. E não, elas vão bater uma selfie aqui pra gente lembrar. Elas talvez tenham uma selfie legal, mas que não tem significado nenhum pra elas. Porque elas sequer olharam pra aquilo. Vale mais você aproveitar o lugar, depois quando você ver, rever a foto, essa foto ela vai te levar no lugar de novo, né? Você vai lembrar de alguma coisa que aconteceu ali e não só uma curtidinha no Facebook, né? Exatamente, até porque você vai ver a selva, você vai lembrar que você tirou uma selva. É, não faz sentido nenhum daí. Claro, fotos de viagens também não são só fotos de paisagens, de pontos turísticos, arquitetura. Você também vai fotografar pessoas, tá? Sim, sim. E o importante é você não ter medo de falar com elas, mas ser muito respeitoso. Saber que cada cultura tem um modo de falar, né? Tem um modo respeitoso. Se num lugar você pode chegar e falar, ô, Pulano, posso tirar uma foto sua? Tem lugar que se você fizer isso, o cara nunca, não vai olhar no seu cara, vai te dar um soco. Que ciência, né? E tem lugares que o cara vai falar, tá bom, eu cobro tanto. Não adianta discutir, cada lugar vai ser de um jeito. E claro, se você vai fotografar pessoas, você tem que lembrar que existe um negócio que se chama direito de imagem. Não adianta você ir lá pro sertão, lá fotografar alguém que tá na miséria e depois vir pro sudeste e ganhar dinheiro com isso que não é legal, tá? Não é. É importante... Fica pro seu portfólio, né? É importante relembrar isso. Só um temperinho a mais no vídeo. Lembre-se que a emoção da foto é muito mais importante do que o enquadramento. Então você tá lá com a sua família, por exemplo, eu vou me importar muito mais que o sorriso da minha família, minha família feliz, do que se a foto tá no terço ou não tá no terço, entendeu? Sim, que certeza. Então não se preocupe muito com isso, preocupe-se com o conceito da foto. E espero que tenha ajudado você aí, o fotógrafo que vai fazer uma viaginha e vai fotografar essa viagem. Se você gostou, pode dar aquela curtidinha, compartilhe com os amigos. Se você tem algum fotógrafo na família que sempre viaja, né? Se você tem um primo, um filho aí que sempre viaja, fotografa e viaja, manda esse vídeo pra ele, ele vai gostar. Deixe seu comentário se tiver mais dicas. Se quiser comentar também alguma viagem bacana que você fez, tirou foto. Se quiser mostrar suas fotos da sua viagem pra gente, pode deixar link aí, a gente vai aceitar todos os links. E é isso. Tchau e boa viagem.